E aí pessoal, o que eu tô falando com vocês? É o César e mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu vou tá falando pra vocês das novidades que devem tá chegando no Legends, talvez amanhã ou pra semana que vem, creio que vai ser amanhã. Eles anunciaram hoje de manhã aqui no nosso horário que é um novo banner que vai trazer o Goku Super Saiyan 4 com o LF do Punho do Dragão que ele dá no Omega Xerongue lá no Dragon Ball GT. Eu particularmente gostei, eles não mostraram muita coisa, pelo visto eles mostraram só a carta verde, a carta de blast que é igual pra todo personagem basicamente e a carta de strike dele também eu achei bem fraca que ele pelo menos tivesse uns efeitos a mais como o Jiren, mas não teve muitos efeitos na carta de strike dele. Não mostraram a carta azul, mas mostraram também, pelo visto eles mostraram a ultimate dele e a ultimate no final com o LF que na minha opinião é o LF mais bonito do jogo, é disparado, eu gostei muito do LF dele, pra mim é chutado pra mim o melhor, o mais bonito era o do Godita Blue e agora esse aí dele que ele faz o Punho do Dragão pra mim é o mais bonito sem sombra de dúvidas, o banner dele possivelmente deve estar chegando amanhã eu não sei se vai ter vídeo de suma aqui no canal, deve ter de certeza, primeiro porque eu peguei os tickets mas se bem que aqueles tickets não prestam basicamente pra quase nada, vocês podem fazer suma com aquele ticket e quase tenho certeza que vocês não vão pegar o personagem eu vou fazer aqui amanhã, inclusive vai ter vídeo de mais Herutas de Nogashira também amanhã aqui no canal deve ser do... foi uma atualização que deve estar chegando aí que vai trazer uma carta nova do Endervo mas o assunto sobre isso é sobre esse Goku vocês gostaram? Eu gostei particularmente eu esperava que tivesse mais personagens, pelo menos dois um novo Baby, que eu queria muito ver um novo Baby com transformação que sai da segunda e vai pra última forma mas infelizmente não teve, vocês tão vendo aí o gameplay de fundo do Goku Super Saiyan 4, a LF que tá chegando no jogo não sei se vocês gostaram, eu particularmente gostei mas bom pessoal, eu assisti o evento, vi as lives, o caramba gostei do que foi mostrado lá e agora eu sou todo aguardado pro aniversário não aconselha vocês a gastarem cristais nesse banner, só se for no primeiro step porque o personagem vai ser bom, de certeza, mas o que vier no aniversário vai ser melhor então eu ainda vou ficar com os cristais guardados para o aniversário bom pessoal, se vocês viram o vídeo até aqui se inscrevam, deixem um like e compartilhem o vídeo pra ajudar aí tamo com 75 inscritos e o foco é sempre continuar crescendo falou, até os próximos vídeos